Vocês serviram seu mestre como deviam. Quem diabos é você? Sou apenas o ser que criou esta manifestação da realidade pela qual vocês ansiaram. Não sou ninguém e ao mesmo tempo sou todos. Mas podem me chamar de mestre. Você é pirado da cabeça, cara. A gente não quis nada disso. Escuta, cara, eu não ligo pra quem você é, mas esse teatro, esse lugar, eu nunca pedi por nada disso. E já digo agora que essa sua lorota aí não vai colar. Negativo! Não foi isso que desejaram. Um retorno a este santuário. Saudações, jovem gafanhoto. O que mais deseja, meu jovem? Pode me dizer como sair deste filme? Voltar para aquele cinema já sendo todo mundo preso aqui comigo. Preciso de alguém para coletar almas. E você se provou à altura da tarefa. Curve-se diante de seu novo mestre. Eu consumirei a sua alma. E você se provou à altura da tarefa. E você se provou à altura da tarefa.